Se pararmos para contar e pesquisar sobre a quantidade de bandas de Hard Rock e Heavy Metal que surgiram no decorrer dos anos 80, seremos surpreendidos. Principalmente o Hard Rock, conhecido também como Gun Rock, Hair Metal, Sleazy Rock e por aqui Metal Farofa. A explosão e ascensão do gênero teve seu auge até meados dos anos 90, quando a maioria das bandas foram influenciadas pelo grunge e o metal alternativo, por mais que muitos músicos neguem isso. A chamada Época de Ouro também nos brindou com grandes bandas cristãs e estas resistiram todas as provações da época e abriram caminho para uma geração que viria a seguir. Tanto que são lembradas, respeitadas e citadas todos os dias, por muitos de nós consideradas as melhores. Pois além de pioneirismo e capacidade de alcançar a grande mídia, estas bandas se tornaram icônicas e essenciais para os fãs do bom e velho rock and roll de qualquer geração. E esta bandaça que eu vou trazer hoje para vocês é uma das melhores e mais importantes bandas cristãs de todos os tempos. Sejam muito bem-vindos ao Bora Curtir A cidade de Los Angeles Responsável por hospedar toda a cena hard rock e nela bandas que esbanjavam exageros, luxos e muita festa cheias de coisas ilícitas e baixaria. Em 1985, os amigos de escola Andy Robbins que era baixista e o guitarrista Jamie Kramer resolveram fazer um som com um propósito diferente, levar mensagens cristãs através do hard rock. Para a segunda guitarra foi convidado Larry Farkas e para a bateria Chris Height. Foi convidado também o vocalista da banda Hero, Rob Browns Wolf. Daí então nascia a Holy Soldier. E no ano seguinte de 1986, gravariam o seu primeiro EP com três músicas. O melhor ainda estava por vir. Um novo frontman entraria para a banda em 1988. Steven Patrick. Um novo batera também entraria. Terry Hustle. A banda lançou o seu segundo EP, o que chamou a atenção na cena local em Los Angeles. Conseguiram ganhar espaço na cena. Começaram a tocar em casas de shows famosas, cativando um público fiel para prestigiar aquele som com letras evangelísticas. Mesmo com o visual característico da época e muitos classificando o som como glam metal, Holy Soldier fazia um som hard rock bem mais elaborado e com temáticas mais sérias e mensagens explicitamente cristãs. O sucesso foi alcançado graças ao empenho e profissionalismo da banda. O primeiro álbum cheio viria em 1990. E foi produzido por David Zaffiro, que tinha acabado de sair da Bloodgood para investir seu tempo como produtor. O sucesso foi imediato e o alto intitulado lhes rendeu o prêmio de o melhor disco de hard rock do Dove Awards de 1991. O sucesso foi imediato e planificando o que asfix sou damalões química satisfe préfetórias de 2018. E na verdade, a partir da一次 de 2015 como edificação das sérias morra. A partir do jogo do Irmã de 2017 como edificio de 31 e AWS G14 de 2021. Shows por todos os pontos de destaque para grandes bandas, como as casas Whiskey A Go Go, Roxy, Walters Club, Gazaris, Chuck's Lance Counter Club e chegaram a dividir palco com grandes músicos como Nirvana, New Hawk e membros da Whitesnake. Não era incomum ver o Holy Soldier listado para se apresentar nos lendários Gazaris em uma noite de sexta-feira e acompanhar a nova banda Guns N' Roses ou War Hunt e seus shows e ingressos esgotados, conquistas que na época só era compartilhada com Van Halen e War Hunt. A visibilidade e o sucesso era alcançado não só em Los Angeles, mas também começaram a receber atenção internacional, aparecendo em várias revistas do exterior e isso levou um convite para realizar shows fora do país. Várias datas marcadas no Japão e também no Canadá. O Holy Soldier de 1990 esteve no topo das paradas de popularidade na Billboard e é considerado um dos melhores álbuns de metal cristão de todos os tempos pela Heaven's Metal Magazine. O segundo álbum cheio viria em 1992, o Last Train. Na formação do álbum anterior, só mudaria o guitarrista. Com a saída de Michael Cutting, entraria Scott Sotherton. Um álbum tão bom contra o alto intitulado. Também foi produzido por David Zaffiro. Este trabalho foi notado imediatamente. As letras mudaram de evangelismo para um tom ambíguo. E fez com que a banda colocasse os pés na estrada, em direção da Europa, Canadá, América Central e México. Seis países diferentes e 60 cidades nos States. Isso fez com que eles recebessem várias premiações e elogios por onde passavam. E recebessem críticas de alguns crentes que não aceitavam. Uma banda dita cristã fazer sucesso no meio dos impuros. Mas este era o chamado. Para a maioria dos fãs, a melhor fase do Holy Soldier acabaria em 1994, Com a saída de Steven Patrick, para cuidar de sua esposa e de seu filho recém-nascido, Eric Wayne, que já havia feito algumas participações como vocalista em 1990, foi convidado para assumir o vocal. Recebendo até mesmo o apoio de Steven, que dizia que aquele era o novo vocalista. Tempos depois, quando o hard rock não era mais o som do momento, E o som de Seattle dominava as paradas musicais, A banda voltou ativa com o novo vocalista, Que captava muito bem a nova moda musical. Um som mais grunge alternativo, Nasceria em 1995, com o Promise Man. Mais um grande álbum produzido por Zafiro. Vocais mais graves e um som alternativo que não agradou em nada aqueles que gostavam do hard rock tradicional. Para muitos, o álbum foi polêmico. E mesmo com todos os obstáculos, Suas faixas estavam presentes nas principais premiações e entre as melhores músicas, E levando a banda mais uma vez a ser aclamada no meio musical. Mesmo com o sucesso do Promise Man, A gravadora já não estava dando o apoio merecido. Os caras resolveram pedir para que o contrato fosse encerrado. Após um breve ato, O baixista Andy Robbins produziu independentemente o seu próprio selo. Logo veio um álbum retrospectivo, Ao vivo, Com o vocalista Eric Wayne e Steven Patrick. Músicas de todas as fases da banda foram regravadas, Incluindo inéditas, No ano de 1997, Para One Core. Logo após o álbum ao vivo, A banda se dissolveu. Porém, No início de 2000, Com o retorno de grandes bandas, Como Striper, Bloodgood, White Cross, Van Halen, E Skid Row. É claro que o Holly Soldier também voltou aos palcos, Inicialmente cantando com Steven Patrick, Mas por pouco tempo. Infelizmente o lendário vocalista já não fazia parte da line-up. Don Russell seria o quarto vocalista da banda. Ele era irmão do baterista Terry Russell. Don participou dois anos, Mas não gravou nenhum registro em estúdio. Jesus Roly Soldier participou da trilha sonora e também fez uma participação especial aparecendo como uma banda de bar no filme Rending Angels, A Fuga dos Anjos, que também contava com uma música do Striper na trilha sonora. A música a qual Roly Soldier tocou foi a Gates of Babylon, cover da lendária Wable, banda do grande Dio. Por falar em cover, uma das melhores versões da Game Shelter da Rolling Stones, sem dúvidas, é esta presente no álbum Last Train. Outro cover inesquecível foi da música Why Don't You Look Into Jesus, uma composição do pai do rock cristão Larry Norman. A banda brasileira Dynasty regravou a Sea No Evil, e a versão está presente no álbum One. Storyals of the King, de 2010. Você sabe qual é a ligação do Roly Soldier com o Brasil? Michael Cutting. O ex-guitarrista da formação clássica é casado com uma brasileira, e vive entre idas e vindas dos estates ao Brasil. A banda ficou a princípio bem conhecida em Los Angeles, mas conseguiu grande repercussão através do clipe Sea No Evil, que foi divulgado na MTV. A música faz um apelo contra o aborto, uma letra inteligente que diz que Deus ouve o choro deles, e nós ouvimos a mentira e simplesmente olhamos para o outro lado. Um assunto bem pertinente para a atualidade. Música Música A primeira banda do lendário vocalista Steven Patrick, antes de entrar para o Roly Soldier, era a Victory. A qualidade dos álbuns lançados, muito se deve ao guitarrista e produtor David Zafiro, ex-Bloodgood, que também trabalhou com White Cross, Broken Silence, Point of Grace, Zion, King Hill, dentre outros. Música 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 Apesar de ser mais uma de inúmeras bandas cristãs de hard rock, que surgiram no fim dos anos 80 e no começo dos 90, Holy Soldier, elevou a música cristãs, elevou a música cristã a um nível ainda mais profissional, os quais conseguiram fazer o seu som em lugares inimagináveis, Alcançando não somente o posto de uma das mais importantes bandas cristãs, mas também como uma das mais identificáveis da história. Dentro não só do hard rock, mas também de seu projeto alternativo, por fim, os soldiers jamais morrerão, e seus membros cumpriram a missão, levando em suas mensagens a alternativa daquele que pode curar, libertar e salvar o mundo, com suas canções incríveis e inesquecíveis. Música 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 Música